Música Fale galera, aqui quem fala com vocês é o Lohan E no vídeo de hoje, cara, eu tô trazendo mais um vídeo de Addons para o Soul Survival aí no Minecraft Pocket Edition Então galera, você que gosta de Addons aqui no canal, mano, bora, tô deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal Pra tá ajudando a gente a tá chegando aí a meta de 6 mil inscritos Então galera, o Addons de hoje é o Addons do Chisel, né, Chisel, não sei como é que você prefere falar Mas então, é isso, né, e bora lá pra mostra do Addons de hoje Então galera, o Addons de hoje é envolvido com esse cortador de pedra Mas você vai me falar, mas esse item já tem no Minecraft Pocket Edition Mas, como, cara, só tem como você cortar a pedra, né, porque é um cortador de pedra Mas, é, com esse Addons você vai poder, é, meio que transformar, é, tábua de madeira Qualquer, né, qualquer bloco aí de sua Minecraft, né, em algum bloco de construção Então vamos tá colocando ele no chão, vamos tá abrindo ele É, e vamos tá colocando aqui tábuas de carvalho Como vocês podem ver, aí aqui Temos, ó, blinds and planks Vamos tá fazendo Dá pra você tá construindo com esses blocos Temos aqui também É, horizontal Showa, 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 kick, ok, planks Vamos tá fazendo também uns aqui Então, bem daorinha aí mesmo, ó Dá pra você colocar aí, né, deve você tá fazendo uma sua casinha, cara Bem daorinha aí mesmo, né, com diferentes blocos aí, cara É, de madeira, né, ó, bem daorinha aí mesmo, cara Vamos tá vendo se com outro bloco aí, né Eu acho que com tijolo também dá pra fazer, né Vamos tá pegando aqui Cadê? Tijolo, a gente precisa Vamos tá colocando aqui tijolo Não, eu acho que dá pra achar tijolo aqui Não, não dá pra achar tijolo aqui Então vamos colocar aqui tijolo Acho que agora já acha Aqui, achamos tijolos, beleza Então vamos tá clicando aqui, né, pra abrir o tijolo Nossa Aqui, ó Beleza, e vamos tá colocando tijolo Dá pra fazer altas coisas com os tijolos aí também Né, ó Isso daqui, ó, o Ave Bricks Vamos tá pegando aqui então Bem daorinha aí mesmo, pra você tá construindo, cara É, vários tipos de tijolos diferentes, cara Pra você tá construindo aí tua casinha Né, aí pra quem quer fazer um survival, né Pra construir com diferentes coisas aí Aí sua casa Eu recomendo muito esse Addams, cara Porque Tem diferentes coisas aí, né Vamos ver se Com esse tipo de tijolo, né Que é outro tipo de tijolo aí Dá pra fazer também Mas eu acho que sim Não, esse não dá pra fazer Beleza Vamos tá vendo Aqui Pedregulho Se tem mais alguma coisa pra fazer com o Pedregulho Ah, agora eu abri As instrução, mano Caraca À toa eu abri essas instrução Beleza Vamos tá vendo aqui se dá pra fazer mais alguma coisa com o Pedregulho Aparentemente eu acho que é isso Né Acho que Isso daqui é diferente, ó Aham Esse daqui é É Pedregulho diferente, mano Caraca Que tipo de Pedregulho diferente é esse, mano Eu não sei se esse tem no Minecraft, mano Porque tá em inglês aqui Então esse não deve ter no Minecraft mais Que era esse último Único Pedregulho que dá pra fazer Não sei se vocês se lembram Né Que esse era o Pedregulho do Minecraft Então bem da horinha aí mesmo Vamos tá colocando aqui Esses Pedregulhos Vamos ver se dá pra colocar mais alguma coisa Esse daqui, cara Também é diferente Beleza Vamos tá colocando aqui Então, mano Diferentes É Coisas aí, né Pra você tá fazendo com Esse Chisel, né Esse Addams Chisel aí Mas então Acho que é isso que eu queria trazer pra vocês Hoje E eu já volto Mas então, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Muito importante E se ainda não se inscreveu aqui no canal Se inscreva E ativa o sininho Mas então É isso, né Forte abraço E até o próximo vídeo Valeus Falou E fui E se inscreveu E se inscreveu E se inscreveu E se inscreveu